Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Salve galera, saudações do Brunegra, sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete, notícias diárias e atualizadas de tudo o que acontece no Mengão. Por isso é importantíssimo que você se inscreva, acione o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Mengão. Aqui tem notícia toda hora, se inscreva, 5x0, vitória arrasadora e gol de voadora. Galera que jogaço, o time todo jogou bem, até Vitinho fez gol, quem diria, Michael, todo mundo jogou bem hoje. O Flamengo é outro com a chegada do Renato Gaúcho, vitória para não deixar dúvida com relação ao elenco do Flamengo, a formação tática e isso porque ele não teve tempo de treinar, foi só em vídeo. No dia que o Flamengo começar a treinar mesmo, galera, vai voltar a ser aquela época de Jorge Jesus ou mais. Eu falei desde o começo que eu estou muito otimista com a chegada do Renato Gaúcho e hoje ele se mostrou. Galera, jogaço, jogaço, todo mundo jogou bem. Ali Diego Alves matando a pau, fez uma defesaça no segundo tempo. O Isla voltou a jogar bem aquilo que ele estava jogando na seleção chilena. Jogou demais assistência subindo, voltando, jogou muito o Isla hoje. Gustavo Henrique e Léo Pereira não tiveram muito o que fazer na média ali, mas eu ainda continuo tendo medo dessa zaga. Felipe Luiz, mais uma vez, jogou de terno. É um jogador que não tem o que falar, é sempre de terno. Diego Ribas matou a pau, jogou demais. O Willian Arão também fez um partidaço, deu um mole ali no finalzinho, que o Diego Alves teve que chegar e salvou. Mas o Willian Arão está voltando a jogar a bola. Eu achei que o Rogério Sten tivesse acabado com ele mesmo, com o futebol do Arão, mas ele está voltando, galera. Jogou demais também, Everton Ribeiro fez um partidaço, porém no primeiro tempo teve duas jogadas lá que ele podia ter chutado, resolvido a partida e ele não chutou. Não sei por que ele não chutou. Era para ter sido sete, mas o Everton Ribeiro também jogou demais. Michael é naquela, né, galera? Mais esforço do que talento. Mas se mostrou, jogou bem, foi no fundo, cruzou, tentou finalizar. Está evoluindo, está evoluindo. Gabigol, sem sombra de dúvida, craque do jogo. Matou a pau, jogou demais. Excelente partida. A Rascaeta jogou muito, jogou muito a Rascaeta. Passa de bola, tudo. E o Renato fez certinho em fazer todas as substituições. Eu sempre brigava com outro treinador que não sabia substituir. Hoje, na minha opinião, o Renato fez todas as substituições certas. Certas. Tudo certo. É aquilo, galera. Tirou um lateral, botou outro. Tirou um micão, botou outro. Tirou um atacante, fez tudo certo. Até o Vitinho fez gol. Substituição do Renato Gaúcho. Corretíssima. Eu gostei demais do futebol do Flamengo hoje. Todo mundo jogou bem. Ele poupou certo. Fez tudo o que tinha que ter feito. Não tem contestação. 5x0 é para não deixar contestação. Espero agora que aqueles que vinham criticando o Renato Gaúcho, aqueles que não gostavam, passem a olhar com outros olhos. Em primeiro lugar, é o Flamengo. Eu também tenho a minha discórdia com relação ao Renato Gaúcho, mas a partir do momento que ele veio para ser técnico do Flamengo, isso vai ficar debaixo do tapete. O Flamengo está acima de tudo. 5x0. Vitória arrasadora. E gol de voadora. Pedro também já entrou arrebentando. Galera, o Flamengo voltou a ser o Flamengo. Quarta-feira agora a gente vai arrebentar o defesa e vamos crescer nesse brasileiro. Ainda dá tempo de ganhar o tri-brasileiro. Copa do Brasil e liberta. Dá para ganhar tudo. Estou confiante, estou otimista. Se inscreva aqui no canal. Brevemente aí teremos novidades, coisa boa no canal. Uns vídeos aí diferentes. Se inscreva no canal, espalhe em grupo de WhatsApp. Eu conto com vocês. É tudo nosso. Galera, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho